Olha, hoje você vai se emocionar com o Nicole, a menina de seis anos que viu um rapaz pedindo comida na rua e o pai falou pra ela, filha, você tem dinheiro só pra um lanche. Aí ela queria ajudar o moço que tava pedindo comida na rua. Aí ela percebeu que ou ela comprava pra ela ou ela dava o lanche pro moço. Essa menina, Nicole, resolveu fazer algo muito precioso. Ela resolveu abrir mão da refeição dela e usou o dinheirinho dela pra comprar o lanche pro rapaz necessitado. Olha a imagem, olha só o momento que ela entrega, aí o senhor que recebeu ajuda deu um beijinho, beijou a mão dela. Essa é a Nicole que você vai conhecer na reportagem agora com o pai. É uma verdadeira lição de vida. Assista comigo. O vídeo é inspirador. Você não quer deixar eu dar o lanche pro morador de rua? Eu quero dar o lanche pra ele, mas eu te falei. Eu só tenho dinheiro pra um lanche. Se eu comprar o lanche pra ele, você vai ficar sem lanche. Mas eu tenho biscoito em casa. A garotinha abre mão de comprar o biscoito dela para oferecer um lanche a um homem que aparentava ser morador de rua. Ele recebe o alimento com alegria. Agradece e dá um beijo na testa da menina. Nicole tem apenas seis anos e comoveu o Brasil com esse gesto nobre. O vídeo viralizou nas redes sociais. Teve mais de um milhão de visualizações. O vídeo foi gravado exatamente nesse local pelo pai da Nicole. Ela tinha acabado de sair da aula e veio com o pai aqui nessa padaria pra poder lanchar. Foi quando ela avistou aquele homem ali, ó, que nesse momento tá do outro lado da rua. E resolveu ajudar. Um encontro inesperado. O que o senhor achou dessa atitude dela quando viu? Foi lindo, muito bonito. É? É muito bonito. Difícil ver criança com esse coração e com essa vontade de ajudar. É, é difícil. É difícil. A Nicole ficou bastante tímida. Mas no canal do YouTube que ela tem com o pai, há menos de um mês, é bem diferente. Ih, funcionou. Eu vou estar lá dentro pra ir acordar. Eu sempre fui muito de gravar vídeo. Muito de gravar vídeo pra registrar. Eu sempre tive a intenção de ela crescer e ver como é que era a nossa infância juntos. E chegou a hora de surpreender a Nicole. Temos um convite irrecusável pra fazer. Mas deu trabalho pra sair a resposta. Senhor, um dia de princesa. Porque você é uma princesa. Assim que você merece ser tratada. E aí, Nicole, vamos comigo ter um dia de princesa? Finalmente é do Brasil! É do Brasil! Vamos lá, gente. A Nicole recebe tratamento VIP. Um dia de princesa. Fazer um penteado, uma trança. E não para por aí. Vai mudar o figurino também. Espetáculo, hein? Quando a Nicole chega em casa, tem uma outra surpresa. No celular do pai. O Lucas Neto fez questão de mandar um alô para essa fã. Oi, Nicole! Eu descobri que você é minha fã. Mas saiba que eu também sou um grande fã seu. Quanta emoção! Quanta transformação! Conseguiu ficar ainda mais linda. Mas a maior beleza dessa garotinha é a que vem de dentro. A tia ficou orgulhosa depois de ver o vídeo? Fiquei muito orgulhosa, muito mesmo. Crianças assim podem mudar o mundo? Pode muito. Se cada um fizer a sua parte, a gente consegue um pouquinho. Não consegue muito, mas pelo menos um pouquinho consegue. A Nicole é um exemplo para todos nós. A gente tem que estimular isso nas nossas crianças, nos nossos filhos. A Nicole é uma gracinha de menina e ela quer ajudar o próximo. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.